Olá a todos, queria-vos convidar para no próximo dia 8 de Julho participarem no Esthetics Day, o primeiro congresso em parceria com a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, SBOE, que se vai realizar em Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento, no Partido de Ações, e no qual vão participar alguns dos maiores expoentes da odontologia brasileira, da medicina dentária portuguesa, a nível estético. Então, queria-vos convidar para participarem, vai ser um evento único em Portugal, e é o primeiro a realizar-se neste sentido, é o primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética fora do Brasil, e queria-vos dizer também que a minha palestra vai ser em parceria com o meu técnico de laboratório, o serem ministro, com o Pedro Brito, o qual tenho muito orgulho de trabalhar há muitos anos, uma relação de amizade profissional, e com o qual vamos tentar desmistificar e passar, de uma forma simples, as chaves para o sucesso da reabilitação adesiva contemporânea, que materiais nós temos no mercado atualmente que podemos utilizar para a nossa reabilitação, como os devemos aplicar e aderir em boca adequadamente, e as suas indicações, vantagens e desvantagens. Portanto, não percam, inscrevam-se já, nós esperamos por vocês, para além disso, vamos ter também um jantar, uma festa, de certeza que vai valer a pena, espero por vocês!